apoiar o PSB nas eleições para o governo do estado e ela ainda voltou a afirmar que o candidato do partido na chapa presidencial é o ex-presidente Lula A Iba, presidente nacional do PT, participou de uma reunião de portas fechadas com o diretório estadual do partido depois recebeu a imprensa e antes de qualquer pergunta já foi logo iniciando o discurso sobre o que trouxe a senadora à capital paraibana O PT da Paraíba, assim como o PT em todos os estados que nós temos visitado está muito animado na campanha do presidente Lula na defesa da inocência do presidente Lula na defesa de sua candidatura e também da sua campanha e eleição para presidente Além do apoio ao ex-presidente Lula Glaze Hoffman respondeu uma pergunta sobre a possibilidade da presença do PT na coligação encabeçada pelo PSB na disputa pelo governo da Paraíba Nós temos disposição aqui de apoiar a candidatura do PSB que é o candidato do governador e queremos a disposição do PSB de apoiar o nosso candidato nacional que é o presidente Lula Questionada sobre uma possível chapa candidatura do PT à presidência da república a senadora foi firme na resposta Nosso candidato é Lula nós vamos registrar Lula no dia 15 de agosto e vamos lutar pela candidatura de Lula E daqui a pouquinho a gente volta a gente vai falar sobre o novo Tambaú da Gente que estreia na segunda